Oi, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui com uma coisinha que tava meio sumida aqui do canal, né, meu amor? Matilda veio dar um oi pra vocês, pra todo mundo que tá perguntando por ela. Mas olha, se você tá perguntando por ela é porque você não me segue lá no Instagram, porque ela tá sempre lá no Instagram, né? Né, meu bebê? Mas a Matilda tá bem, o Chico também, o Chico tá dormindo lá na sala, por isso que ele não tá aqui. Vamos ao assunto, gente. Vídeo de hoje, favoritos de setembro. Vamos lá! Como sempre, eu vou começar esse vídeo com a melhor série ou o melhor filme de setembro. E realmente não teve pra ninguém. Em setembro eu conheci, né, comecei a ver a série Vikings. E eu já assisti duas temporadas. Eu amei os personagens, realmente, quem me recomendou Vikings, que falou, Gabi, se você gosta de Game of Thrones, dá uma chance pra Vikings, porque a estética é parecida. E realmente, acertou em cheio, eu adorei a série, tô encantada com os personagens. Como eu disse, já tô acabando a segunda temporada, indo pra terceira. Então, todo mundo que me recomendou Vikings, muito obrigada, porque essa foi a série de setembro. Agora vamos pra melhor música em setembro. Vai pra uma versão de uma música que eu achei maravilhosa. Não é novidade, já é antiguinha. Mas é a versão da Marisa Monte com o Devendra Banhar e o Rodrigo Amarante da música No Com a Minha Música, de Caetano Veloso. É lindíssima. Eu tô apaixonada e vou deixar linkado pra vocês aqui embaixo, pra quem não conhece. Porque, sério, vale muito a pena. É maravilhosa. Agora vamos falar do melhor canal, gente. Seguinte, já fazia um bom tempo que eu não tava mais tão viciada em vídeos de maquiagem, né? Vocês já sabem. Só que eu meio que voltei um pouquinho pra esse vício. Eu tava louca atrás de boas bases que fossem baratas e que funcionassem bem pra minha pele, que é uma pele mais seca. Então, muita gente me recomendou o canal da Linda Kramer. Assisti várias resenhas de bases e eu tô apaixonadíssima pelo canal dela. Ela tem muito conteúdo. É uma menina linda, super bem articulada e que saca muito de maquiagem. Então, eu vou favoritar aí como o melhor canal de setembro. Na categoria de roupa, barra vestimenta, barra acessórios, eu não vou favoritar uma peça de roupa. Eu vou favoritar este lindo óculos que está aqui, ó, na minha face. Na verdade, gente, eu usava o mesmo óculos, né? Que era um modelo da Ray-Ban, há mais ou menos uns 4 anos. E ele quebrou a perninha. Eu, obviamente, coloquei pra consertar, até porque era um óculos que tinha sido caro pra caramba. Mas eu aproveitei pra substituir esse modelo, até porque eu já tava um pouquinho enjoada do outro. Comprei esse nesse modelo de gatinho. Eu amei, achei ele muito fofo. Ele é cinza e por dentro é branco. Também achei que a cor é diferente, achei que casou bem com o meu rosto. Tô super apaixonada pelo meu novo óculos. Então, claro que ele é favorito em setembro. E aí, gente, eu percebi que tinha uma coisa, assim, que é minha favorita há muito tempo e que eu nunca recomendei pra vocês. E é uma coisa que eu consumo todos os dias da minha vida. Quero saber quem aí gosta de um bom e gelado mate. Gente, eu amo mate. Eu aprendi a gostar tomando na praia, que é uma coisa super carioca, né? Super aqui do Rio. Só que eu nunca tinha encontrado um mate que fosse realmente parecido com aquele mate maravilhoso da praia. E aí, eu encontrei. É o mate do bem, gente. Eu não gosto com limão. Então, é essa caixinha marrom com laranja. É a minha bebida favorita. Eu tomo todos os dias, porque eu não tenho hábito de tomar café. Então, de manhã, o que eu tomo é mate. E eu amo. Se você gosta de mate, por favor, experimente esse do bem. E aí, me conta o que você achou. Porque eu acredito que você vai amar como eu. Pra encerrar esse vídeo, vamos pros cosméticos. Eu vou começar a favoritando o meu produto de cabelo de setembro, que eu usei muito. E já saiu resenha dele aqui no canal, porque eu precisava gravar uma resenha completa sobre ele pra vocês. Que é o After Party, de Bad Head by Tid. Esse livinho incrível pra tirar odores do cabelo. Mas que eu também aprendi a usar de outras formas e contei tudo pra vocês na resenha. Então, passa aqui embaixo no box de informações que vai ter o link direto pra lá. E o último produto favorito desse vídeo é a base que eu descobri em setembro, que eu amei. Eu já tinha comprado a base da Ruby Rose. Já fiz um vídeo aqui no canal pra vocês, comparando com a base da MAC. Porque eu realmente achei que são parecidas. Mas eu confesso que aquela base ainda não tinha roubado o meu coração. Não tinha amado o efeito da base da Ruby Rose na minha pele. Então, eu quis dar chance pra uma outra base baratinha. E essa roubou meu coração. É a base líquida HD de alta cobertura da Vult. E, gente, ela eu realmente amei, tá? Foi um grande favorito de setembro. E tem sido a minha base favorita que eu uso praticamente todos os dias. Então, favoritaça de setembro a base de alta cobertura da Vult. Então é isso, pessoal. Esses foram os favoritos de setembro. Me conta aqui embaixo quais foram os seus itens favoritos de cada uma dessas categorias. Eu quero muito saber. Um beijo, clica muito no gostei e se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Tchau!